Movimentos sociais e internet. Esse é o papo de hoje do Clique Ligue. A capacidade de reunir outras formas de pensar e se comunicar dessa rede extrapola todas as fronteiras. Vamos descobrir agora como construir nesse nosso Brasil tão grande e tão rico uma verdadeira aldeia global. A Rede Povos da Floresta é uma iniciativa que visa desenvolver e implantar a tecnologia para os povos indígenas, com o objetivo de proteger e denunciar problemas contra a floresta brasileira. O trabalho começou nos anos 80 com Chico Mendes e outros líderes da região norte. Para conhecer melhor esse trabalho, vamos nos embrenhar nesse site. Em rede digital, podemos visualizar quais são as comunidades contempladas e como o projeto é desenvolvido em cada uma delas. A cultura indígena, tão rica, rendeu uma ação especial entre o governo federal e FUNAI. São os pontos de cultura indígena. Nesse link, podemos ver onde, como e quantos pontos estão instalados. No item Agenda, temos acesso ao material já exibido nas comunidades indígenas. São palestras, filmes, apresentações, seminários culturais e muito mais. E se você quiser entender um pouco mais sobre o universo da inclusão digital no Brasil, o GESAC, que é coordenado pelo Ministério das Comunicações, pode ser o primeiro passo. O projeto libera o acesso às redes de telefonia e internet via satélite para comunidades em estados de vulnerabilidade social. A força da internet está na possibilidade de conectar todos os brasileiros, não importa onde eles estejam. Nesse bloco, vamos continuar o nosso papo sobre movimentos sociais e internet, com a Rosana Bertotti, secretária de Comunicação da Central Única dos Trabalhadores, e com o Douglas Belchior. Ele é conselheiro da Uniafro, União de Núcleos de Educação Popular para Negros, Negras e Classe Trabalhadora. Obrigado por vocês estarem juntos de novo. Obrigado pela sua presença. A gente estava num papo muito quente aqui sobre Twitter e redes sociais, e a gente vai voltar para isso rapidinho, daqui a pouco a gente continua. Graciela, você estava contando sobre o Twitter. A Rosane falou que muitas vezes existe uma censura no Twitter. Vocês fizeram um estudo recente sobre isso, não foi? Nós não fizemos um estudo. Nós publicamos na revista do Lupef, que é a Politics, um artigo de um pesquisador americano sobre esse questionamento que existe sobre a validade ou a fidelidade das tendências do Twitter. Será que aquilo que aparece como tendência é realmente tendência, porque o número gigante de pessoas está tweetando aquele tema, aquela hashtag, ou será que tem algum filtro nesse algoritmo que faz a tendência funcionar, que privilegia determinados assuntos ou esconde outros que, para a empresa Twitter, não teriam interesse, digamos, político e comercial, que aparecessem como top das tendências. Eu não posso afirmar que existe censura, porque ninguém está lá para ver o algoritmo do Twitter. A gente não tem acesso a isso. Mas é uma investigação muito interessante e é o tipo de questionamento que eu acho que a gente deve ter quando escolhe focar como um instrumento de estratégia redes sociais, como o Twitter, como o Facebook e outras que são propriedades de grandes corporações. A Rosane mencionou no outro bloco, por exemplo, a Primavera Árabe. Realmente, o Twitter foi um instrumento fundamental. E eles se autoproclamam, a empresa Twitter se autoproclama uma defensora da liberdade, liberdade lá no país de Oriente Médio, de uma democracia dentro da lógica norte-americana, por conta da atuação e da presença do Twitter nessas mobilizações. O que a gente tem que pensar também, no outro lado disso, é que hoje o Twitter tem uma base de dados, de usuários e tem acesso ao conteúdo desses usuários, que é ouro em pó, por exemplo, para o Departamento de Segurança norte-americano. Eles sabem quem são as pessoas que twittaram o quê. Eles sabem as posições, eles sabem os contatos, eles sabem as articulações de um número gigantesco de ativistas políticos naquela região do planeta, onde isso significa vida ou morte, muitas vezes. Aqui no Brasil, a gente usa com um pouco mais de tranquilidade essas ferramentas, mesmo sabendo que pode haver algum tipo de filtragem, que pode haver algum tipo de manipulação na veracidade dos dados ou no topo das tendências, ok. Mas em outros lugares, isso tem um significado e pode representar consequências muito mais dramáticas do que para a gente, que estamos vivendo, enfim, numa democracia. Eu acho que é esse tipo de reflexão que a gente tem que fazer ao mesmo tempo em que defende, enfim, o uso e a importância e o papel dessas redes. Uma coisa que eu queria falar, e a gente no primeiro bloco falou de propriedade dos meios, quando falou de acesso à internet, banda larga e o acesso, o direito à comunicação, é que uma perspectiva importante, quando a gente escolhe tecnologias para usar politicamente, é pensar em como elas foram desenvolvidas e em como a gente pode saber realmente o que está escrito naquele código. E é por isso que a gente defende o software livre, como uma posição política, uma escolha política. Eu acho que mais e mais os movimentos devem se focar em fortalecer, através da opção de uso de redes sociais que são construídas em softwares, em plataformas abertas e livres, nas quais os próprios ativistas podem saber qual é o jogo que está por trás do funcionamento daquela tecnologia. Eu acho que isso é uma decisão estratégica fundamental e muito importante para movimentos sociais que querem usar redes sociais, optar por software livre. Vamos propor a próxima pauta do Click League e a gente volta a falar sobre isso, inclusive dando o nome do software. Bom, eu queria agora que o Douglas contasse um pouco como é que é essa luta aí que vocês fazem usando as novas tecnologias. Não tem dúvida. O movimento dos cursinhos tem utilizado muito essas ferramentas para interagir, para dialogar especialmente com estudantes. Então a gente dialoga muito com jovens que estão aí naquela faixa etária saindo do ensino médio, buscando universidade, e é uma comunidade que interage muito com as tecnologias e com seus amigos, com sua família, com a sua comunidade, através das tecnologias. Então os cursinhos comunitários tem usado muito, tanto para provocar reflexão, servir de ferramenta de estudo e divulgar o seu trabalho nas comunidades. Só dá uma introdução para a gente. O que é a UniAfro? A UniAfro é uma articulação de cursinhos comunitários que trabalham nas periferias das grandes cidades, São Paulo principalmente, com professores voluntários e tem a tarefa de trazer a juventude para fazer o estudo, para o acesso à universidade, passar nas provas e ao mesmo tempo um trabalho de cidadania e de ativismo social. Está aqui o site da UniAfro Brasil. Esse aí. Aqui cursos gratuitos. E no Brasil inteiro? É, em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É um trabalho bonito de voluntariado, de ativismo social, especialmente dos profissionais da educação. Eu vi uns vídeos aqui também bem interessantes. Tem uma área de vídeo bacana, com vários vídeos que mostram, por exemplo, o que aconteceu naquela universidade. Tem várias coisas aqui. Na verdade, é uma ação que casa uma luta política e educacional com a luta antirracista, que para nós é algo muito importante para entender o Brasil, discutir racismo, o papel da população negra na história do Brasil e que lugar essa população ocupa socialmente hoje. Aleijado dos espaços privilegiados. Então, é um trabalho que a gente faz casado. Luta educacional e luta antirracista. E vocês percebem esse tipo de racismo também na rede? Olha, a rede, sem dúvida nenhuma, também, assim como na sociedade, ela propaga preconceitos, discriminação, agora, é também um espaço de muita reação. Então, as redes sociais têm sido espaço para divulgação de vídeos de situações ali, no momento. Você tem, por exemplo, situações de preconceito em shoppings, em lojas. As pessoas postam isso em seguida, em aeroportos. Então, cada vez mais a internet tem também sido um espaço de denúncia. E aí é uma denúncia ilustrada. É a denúncia do vídeo, da situação em si. Com nome e sobrenome. E com rosto, com imagem. Então, o que também provoca a reação da coletividade também nesses espaços. Tá bom. E eu queria, Rosane, a gente conversou um pouquinho sobre essas questões. Eu queria voltar um pouquinho no tempo. Como é que era antigamente, quando não tinha nada disso? Eu estava querendo entrar nesse assunto, estava me lembrando assim, porque, para quem é jovem hoje, é fácil lidar com essa coisa da internet, das novas tecnologias. Quando a gente faz atividade com os movimentos sociais, a gente pergunta assim, bom, se você não sabe lidar com as redes sociais, se você não sabe lidar com a internet, chama o teu filho, o teu neto, o teu sobrinho, que eles vão, com certeza, dialogar com você. Então, você já tem o privilégio de ter se formado, vivido o tempo da tecnologia. Nós não. Uma vez pensar em se comunicar, era por telefone. Quando tinha. Quando tinha. E é, né? Internet, era apenas a internet discada. Pensar em estar num programa de televisão e dialogando ao vivo com as pessoas, isso era inimaginável. Então, hoje nós temos essas tecnologias. Hoje essas tecnologias, elas proporcionam isso. Mas só que, infelizmente, ela ainda está na mão de alguns, detectados para alguns e, às vezes, é um serviço não muito acessível, né? E dialogando com o nome do Nufete, que estava trabalhando, nós hoje, por exemplo, corremos um risco, na questão da internet, de ser aprovado o que nós estamos chamando de AI-5 digital, que é o projeto do Azeredo, que está na Câmara, né? E nós estamos trabalhando para que seja aprovado o novo Código Civil da Internet. E aí volta novamente o papel do governo, né? Porque o governo tem que entender que comunicação é um direito e que ele tem que ser gestor dessa política. Então, o governo precisa entrar com sua capacidade política de articulação para aprovar o novo Código Civil, para que não intervenha um processo dessa natureza, porque aí, além dos dados da tecnologia que é posto hoje sobre a questão no Twitter, você vai ter dados muito mais fortes se aprovar um projeto dessa natureza que a gente chama do AI-5, do projeto do Azeredo. Porque daí vai saber nome, CPF, vai ter dados muito elementares. E isso é mercado, isso é informação. E nós vivemos num momento da informação, que a informação hoje sempre valeu, mas hoje ele vale muito dinheiro. E principalmente não apenas uma informação, quando você consegue cruzar dados. Essa que é uma questão fundamental. Se você consegue cruzar, já que estamos amanhã no Dia Internacional da Mulher, se você consegue detectar quais são as mulheres que acessam o Twitter, quais são as necessidades dessas mulheres, independentemente de cor, de classe, daquilo que vem, você pode cruzar esses dados e oferecer um produto no mercado. Então, cruzar, além da informação, o cruzamento desses dados, eles são importantes. Por isso, novamente, a questão da gestão, a questão pública, ela é fundamental. Ou nós teremos isso, ou seremos geridos pelo mercado. E no mercado vale quem tem mais dinheiro. E quem tem mais dinheiro não é a sociedade como um todo do povo brasileiro. Não é a educação brasileira. Não é a saúde brasileira. Não é nesse processo quem detém os meios de produção e o capitão. Bacana. Lá na sua associação, vocês têm algum tipo de capacitação nesse sentido, de usar as novas tecnologias, além dos cursinhos? Vocês têm esse tipo de preocupação? Nós temos a iniciativa de alguns professores e profissionais da área que fazem oficinas, tanto para uso das ferramentas, nas próprias comunidades. Então, em alguns dos nossos cursinhos, se estende o trabalho, para além do pedagógico, voltado para a prova, para vestibular, também para esse trabalho social, também voluntário, usando as próprias, algumas escolas, abrindo seus laboratórios de informática para uso da comunidade. Mas a garotada, quando chega lá, ela já chega meio pronta, ou não? Não, não tem dúvida. Os celulares é algo muito popular, a molecada acompanha muito. Agora, o que a gente percebe é que nas comunidades, nas periferias mais afastadas do centro, aquelas comunidades onde a precarização é maior, o acesso à internet ainda não é tão comum. Então, você tem uma presença maior de lan house. Então, você tem uma... Na minha cidade, Poá, por exemplo, você tem um mercado grande de lan houses. Lan house e boteco tem quase em toda a rua. E estão sempre cheios, né? Então, a molecada jogando, usando a internet, isso é muito comum ainda, porque não tem banda larga pública, aquela coisa toda que vocês estão debatendo aqui, nós estamos debatendo aqui. Agora, é uma ferramenta que nós precisamos usar. Na região do Alto Tietê, na região de Bragança Paulista, onde o nosso trabalho tem bastante capilaridade, ao mesmo tempo que o movimento se organiza, tem também o movimento dos blogueiros sociais, que é uma outra forma de organização na rede que tem sido bastante valorosa, inclusive mobilizando lutas sociais locais. Bacana. A gente vai chamar esse assunto no terceiro bloco. Eu queria aqui agradecer a Graciela pela participação aí de Petrópolis. Muito obrigado. Foi muito legal. Eu que agradeço. Foi uma ótima oportunidade. Tá bom. Eu quero agradecer a Rosane também por ter participado do nosso programa. Obrigada. É um prazer estar aqui. A gente está aí para o debate, para a luta, tanto para o debate aqui nas redes, mas tanto para fazer a diferença na rua, nas nossas mobilizações. Bacana. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Tchau. 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 Tchau.